Gente, agora eu vou entrar aqui pra falar com a Paula Fernandes. Ai, desculpa. Vamos lá. Olha só. Quem que tá fugindo aqui? Todo mundo fugindo pra trás da porta. Eu gosto de mostrar as pessoas que fogem. Aquela é tímida. Oi, gente. Eu sou tímida também, mas você sabe, né? Artista tem que se virar nos 30. Nós reviramos o seu baú. Quero te mostrar umas fotos e eu quero que você conte pra gente o que essas fotos te remetem. Veja essa aí. Bom, essa foto, minha gilafinha, que era meu brinquedo preferido, e a minha bola. Com essa bola eu quebrei todas as taças, as xícaras da casa. Vamos na próxima foto. Aí é a época do basquete. Então, aqui era do basquete e aqui, é, tava um desfile gordinha. Um tempo bom, assim. Eu era boa atleta e jogava, eu era armadora do time. Era muito bom, né? Um tempo bom, 14, 15 anos. Eu treinava 4 horas por dia, às vezes ia pro colégio, ainda... Desculpa, cabulava a aula. Não façam isso em casa. Próxima foto. Essa foto você já viu, você deu até uma risadinha, assim. Porque eu senti que você olhou, no meio da resposta, você olhou, assim, deu uma risadinha e voltou. É, né? Meus 10 anos de idade, com esse cabelo partisan. 10 anos de idade, o primeiro disco? Meu primeiro disco, 10 anos de idade. Acho que se tivesse só o cabelo liso, sem a franjinha, ia ficar legal. Mas tava bonitinha, é. Passava pouca maquiagem? Não, quantos anos você acha que eu tinha aqui? Eu acho que você tinha 14. Ah! Uns 23. É mesmo? Temos, ah! E aqui também parece que tem quanto? Aí, eu acho que é mais nova do que a outra, não? Tá vendo? Aí, mais velha que a outra. Aqui eu já namorava, tinha uns 23, 22, 23. É, mas é a mesma idade. Tinha? Garotinha, total, né? Meio Sandy até, com esse cabelo. É verdade. E aqui do lado, nós temos Paula Fernandes, faltando uma porta, não é uma janela nos dentes, né? É uma porta grande, um portão. Você é linda. Muito obrigada. Você é linda, muito sucesso pra você. Que Deus te abençoe cada vez mais. Quer deixar algum recadinho pra gente? O que é que tá acontecendo na sua vida? O que é que vai acontecer? Menina, tá sempre acontecendo alguma coisa na minha vida. O recadinho que eu dou é que eu tô lançando um DVD novo, Amanhecer Ao Vivo. Com a participação da Sandy e do Pablo Lopes, tá um DVD incrível, lançamento nacional. Então, procure na loja mais perto da sua casa, ou então tem em todas as plataformas digitais. Paula Fernandes, Amanhecer Ao Vivo. Ah, Amanhecer Ao Vivo! Até que eu vendo bem o peixe, né? Vende muito bem. Tô me profissionalizando. Genial, eu adorei.